Nós estamos na ELEB, em São José dos Campos, fabricante e oficina de manutenção de trens de pouso da Embraer. Meu nome é Rafael, sou supervisor aqui no centro de serviço, onde a cada 10 anos ou 12 mil ciclos, os trens de pouso do FENOM 100 e 300 são enviados para a realização das tarefas de overhaul. O chipset de trens de pouso é submetido a uma série de tarefas de manutenção que restaura sua condição de operação por mais 10 anos. A partir do momento que esse chipset entra na ELEB, ele usufrui de todo o capability implementado aqui. São cerca de 600 funcionários e desses 600 funcionários, 200 deles estão para a realização das tarefas de manutenção. Esse chipset, ao ser recebido, é feito toda uma verificação documental que garante toda a rastreabilidade, tanto dos componentes topo quanto dos subcomponentes desse chipset. Uma vez recebido, esse chipset é totalmente desmontado. Ele é composto de aproximadamente 600 part numbers. E desses 600 part numbers, aproximadamente 300 são trocados a partir do momento que ele entra nas tarefas de overhaul. A partir do momento que esse chipset é desmontado, são removidos todos os componentes que são considerados elementos de sacrifício. São as buchas. 100% de todas as buchas são removidas. São os elementos de sacrifício responsáveis por absorver todo o impacto que o chipset é submetido durante a operação. Após a tarefa de desmontagem, esse componente é submetido à operação de remoção de pintura, deixando o componente na sua condição de peça primária, somente com os tratamentos de superfície. A partir desse momento, esses componentes são enviados para a área de inspeção não destrutiva, onde são identificados os findings, corrosões ou danos que ocorreram durante a operação desse componente. Após a finalização das tarefas de inspeção não destrutiva, muitas vezes é necessário o desenvolvimento de reparos especiais feitos pela própria engenharia que fabrica e desenvolve o trem de pouso. Alguma dessas soluções de reparo solicitadas ao fabricante, é necessário realizar cálculos estruturais, funcionais, a fim de garantir a aeronavegabilidade desse componente a retorno ao serviço. Após as soluções de reparo fornecidas pela engenharia, é necessário então nós realizarmos o processo de remoção dessas corrosões nos alojamentos, seja por processo de usinagem ou lixamento ou até mesmo a retífica da peça. Assim que essas corrosões são removidas, nós então começamos o processo de restauração do tratamento de superfície dessa peça. Muitos desses tratamentos de superfície são classificados como tratamento de cádimo, cromo, níquel ou até mesmo camada de prata como proteção contra corrosão para a operação desses componentes na aeronave. Após alguns dos processos de tratamento de superfície, tais como cádimo e cromo, é necessário então passar com essa peça por um processo de desidrogenação. Esse processo remove o hidrogênio que é implementado dentro do material base dessa peça, pois é um processo agressivo ao metal base que podem gerar trincas durante a operação da aeronave. Após a usinagem e lixamento, o componente está apto para a remoção do tratamento de superfície e a aplicação novamente. Esse tratamento de superfície vai garantir a proteção dessa peça. Após isso, o componente está apto a receber os novos elementos de sacrifício, aquilo que a gente chama de montagem do subcomponente, a partir do processo de montagem térmica, onde se aquece um componente e resfria-se outro. A montagem entre os dois e a troca de calor garante que esses elementos de sacrifício são montados e são garantidos por mais 10 anos de operação desse componente. O subcomponente é então submetido à pintura. Essa pintura não é um elemento simplesmente estético, mas é um elemento adicional às proteções já aplicadas nesse componente. Os processos de pintura, selagem e montagem térmicas que são realizados na ELEB, eles são processos especiais que requerem controles de temperatura e umidade relativa do ar. Esses controles são realizados por instrumentos de medição que são periodicamente calibrados conforme a determinação do fabricante, a fim de garantir a correta temperatura e umidade relativa do ar durante a operação. Esses subcomponentes já pintados em sua condição de montagem são submetidos às tarefas de montagem final do componente topo. Após realizado toda a tarefa de montagem, ele é submetido então aos testes funcionais realizados em máquinas de tração e compressão que simulam a operação do trem de pouso e de seus componentes hidráulicos e mecânicos. Após os testes funcionais, os componentes são então selados com o intuito de adicionar mais uma proteção às interfaces e aos demais componentes que têm contato com atmosfera, umidade e névoa salina, por exemplo. Por fim, é realizado então a tarefa de aprovação de retorno a serviço desse componente, com o intuito de fazer todo o fechamento de documentação. É uma tarefa extremamente complexa que tem o intuito de garantir a aeronavegabilidade de todos os componentes envolvidos no processo de overhaul. Após a aprovação de retorno a serviço desses componentes, eles são então embalados em caixas especiais desenvolvidas pela nossa engenharia de produto, a fim de garantir a segurança desses componentes durante todo o processo logístico. Este é o processo de overhaul de trens de pouso da Embraer. Legenda Adriana Zanotto